E aí galera, beleza? Eu sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que eu queria falar é sobre o gráfico de um sistema de equações. Vídeo aula de número 67. Determine a solução gráfica do sistema. x mais y é igual a 13 e 2x menos y é igual a 4. Vamos lá. Primeiro, x mais y é igual a 13. Então, vamos determinar dois pontos para poder construir o gráfico. Então, primeiro, para x igual a zero, temos que zero mais y é igual a 3, logo, y vai ser igual a 3. Para x é igual a 1, temos que 1 mais y vai ser igual a 3, logo, y é igual a 2. Beleza? Então, nesse caso, para x é igual a zero, y é igual a 3. Para x é igual a 1, y é igual a 2. Tá bom? 2x menos y é igual a 4. Quando x é igual a zero, vai ficar zero menos y é igual a 4, y vai ser igual a menos 4. Beleza? Vou ver aqui. E a outra é, para x é igual a 1, temos que 2 vezes 1, 2, menos y é igual a 4. Nesse caso, vai ficar menos y é igual a 2, y vai ser igual a menos 2. Então, temos a tabelinha aqui. x é igual a zero, y é igual a menos 4, x é igual a 1, y é igual a menos 2. Beleza? Então, agora a gente vai ir pegando isso aqui e colocar isso dentro do gráfico. Beleza? Então, malha quadriculada aí, o plano cartesiano. Vamos terminar primeiro o gráfico dessa aqui. Então, ou seja, como x foi zero, o y é 3. Então, vamos marcar aqui. Quando x foi 1, o y foi 2. x1, y2. Tá aqui. Então, o gráfico tem que passar por esses dois pontos. Beleza? Agora, x igual a zero, y igual a menos 4. Então, tá aqui. Agora, x igual a 1, y igual a menos 2. Tá aqui. Então, o gráfico tem que passar por esses dois pontos. Primeiro, a linha de formação, x mais y igual a 3. E o gráfico. Tranquilo? Então, nesse caso, 2x menos 4. A interseção dos dois gráficos vai gerar a solução do sistema. Vai gerar a solução do sistema. Graficamente, a solução é isso. Bom, agora você tem que descobrir os valores de x e de y. Você vai ter que fazer o quê? Resolver o sistema. Beleza? Então, agora vamos pra achar os valores de x e de y. Vamos resolver o sistema, né? Então, x mais y igual a 3 e 2x menos y igual a 4. Aplicando o método da adição, x mais 2x vai ser igual a 3x, mais y com menos y. Então, eu vou poder cortar 3 mais 4, 7. Então, nesse caso, x vai ser igual a 7 sub 3. Substituindo em x mais y igual a 3. Então, no lugar do x eu vou colocar 7 sobre 3 mais y igual a 3. y vai ser igual a 3 menos 7 sobre 3. Eu posso pegar 3 vezes 3, 9 menos 7 sobre o denominador 3. Então, ficou 9 menos 7 sobre 3, 9 menos 7, 2, 2 sobre 3. Então, nesse caso, x igual a 7 sobre 3, y igual a 2 sobre 3. Continuando. Então, olha só. x aqui e o valor de y. Que vão ser as coordenadas desse ponto aqui. Tranquilo? Então, está aqui. x igual a 7 sobre 3 e y igual a 2 sobre 3. Tranquilo, gente? Beleza? Deu com você que meiai? Te aguardo na próxima aula. Um abraço.